Olá pessoal, hoje vou falar sobre suporte fixo universal. Será que qualquer modelo serve? É só chegar na loja e comprar qualquer um. Vou dar uma dica para vocês. A princípio, qualquer destes modelos simples, que custam em média entre 30 e 35 reais, servem. Eles aguentam o peso da TV. O que você deve tomar cuidado são com estes modelos de Slim ou Ultra Slim. Você precisa verificar as saídas dos cabos atrás da TV. Se elas saem para trás em direção ao painel ou à parede. Principalmente este, se você for usar, que é aquele cabo branco de antena. Porque estes cabos fazem volume atrás da TV. Neste caso, o suporte tem que ter mais profundidade. Se os cabos que você vai utilizar saem em direção à lateral da TV, aí sim, qualquer modelo serve. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Visite o site www.montadorchacor.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-381761 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta